Uma senhora em Israel estava na Macolet, no mercadinho, numa vendinha, e ela viu lá no mural, quando ela foi pagar, que tinha lá um anúncio. Por favor, rezem por fulano, filho de fulana. Rezem pela cura dele. E ela não conhecia quem era a pessoa, mas ela anotou no caderninho dela o nome, Floini, Ben, Floinit, fulano, filho de fulana, e começou a rezar por essa pessoa, que ela nem sabia quem era. Passou o tempo, ela começou a gostar disso. E ela começou a anotar, todo lugar que ela via rezem por tal pessoa, ela anotava no caderninho dela e rezava por essa pessoa. Até que o livro de rezas, o Sidur dela, tinha lá uma lista enorme, cheia de nomes, de pessoas que ela nunca viu na vida, mas que precisavam de uma reza por uma pronta recuperação. E ela rezava por essas pessoas. Passou um ano, dois, três, até que uma certa noite ela estava com o marido dela jantando à luz de velas. E aí eles estavam jantando, felizes, sorridentes, até que o marido deu uma colocação fora de hora. Nem devia falar isso. Ele falou o seguinte, olha, não quero te desmotivar, não quero te deixar triste, mas eu vejo que você está rezando com um monte de gente. Eu vejo que a tua amidá, né, a tua amidá, em vez de demorar 10 minutos, 15 minutos no máximo, ela está demorando uma hora, porque você tem que falar um monte de nomes de pessoas que você nem conhece. E olha, muitos desses nomes eram de pessoas que estavam numa situação muito crítica, já na UTI, já num estado terminal, digamos assim. Eu tenho certeza que muitos desses nomes que você reza já nem estão mais vivos, já nem mais estão entre nós. E você continua rezando? Uma flechada no coração dela. Tadinho. Ela fazia isso com tanto amor, ela fazia isso com tanto carinho, com tanta paixão. Ela gostava tanto de rezar por essas pessoas. Mas o que ele falou é verdade, muitas dessas pessoas já não vivem mais. O que ela respondeu para o marido? Ela fechou os olhos, uma lágrima escorreu do rosto dela. E ela olhou bem para ele e falou o seguinte, L'homme chané, não importa, eu vou continuar rezando por eles. E se eles não estão mais vivos, para que seja bom para eles, aonde eles estejam. E continuou firme e forte, com seu papelzinho, com seu sidur, rezando por todos esses nomes. Até que essa senhora, que já não era jovem, já não era jovem, Ela adoeceu, ela ficou doente. E aí, o que a família fez? A família se reunia e rezava por ela. E cada vez um neto, um sobrinho, um filho, um parente, ficava com ela no hospital, para não deixá-la sozinha. Até que uma certa semana, a família falou, não, agora a vovó vai curar. Agora ela vai melhorar, porque a gente vai reunir todo mundo, numa sala, e vamos fazer o livro inteiro do Tei Lima, o livro inteiro do Salmos. Vamos rezar. E marcaram essa reza para oito da noite. Óbvio que um dos netos não ia poder estar. Um dos netos não ia poder estar, porque ia ter que estar com ela. Mas não tem problema. Ele estava lá com ela sete e meia. Era oito horas que estava marcado a reza na casa de um dos parentes. Sete e meia, ele liga para esse neto que está com a vovó no hospital, e fala o seguinte, a vovó vai curar. Ela vai sarar. Porque já são sete e meia, e a casa está lotada. Todo mundo está rezando aqui, gritando, chorando. As paredes estão tremendo. Sete e quarenta e cinco, ligam de novo e falam, a vovó vai viver. Está todo mundo rezando com toda a força e emoção. Avodash e balev, zutfilah. É um trabalho do coração, sentimento, reggae. E ele, contente, só que oito horas, ele olha para a vovó, ele olha para a máquina e... Ela faleceu. E aí, ligam da casa e falam a mesma coisa. Ela vai viver, aguenta firme. E ele não sabia o que responder. Se ele falasse que ela já morreu, as pessoas iam parar de rezar lá. Mas, ele pensou rápido e falou, a vovó rezava tanto pelos vivos, quanto pelos mortos. Então, eu não vou falar nada. Vou deixar eles rezarem por ela. E vai ser boa essa reza para ela, onde for que ela esteja. Não falou nada e continuaram rezando. Passa quinze minutos. A enfermeira dá um grito. Ele sai correndo para ver o que aconteceu. A vovó abriu os olhos. Abriu os olhos. Ela passou por um fenômeno que milhões de pessoas já passaram em suas vidas. E essas milhões de pessoas jamais se viram que passaram por esse fenômeno que é a morte clínica. O que é a morte clínica? Elas estão clinicamente mortas. Mas, depois de dez, quinze minutos, elas voltam à vida. Milhões de pessoas já passaram por morte clínica. E é interessante que essas milhões de pessoas que jamais se viram, todas dão o mesmo depoimento que elas viram. Nesses quinze minutos que elas estavam, os olhos fechados. E é incrível que exatamente o que o Zoar escreve, que foi escrito há dois mil anos atrás, dá de sinal que é todo o processo de transição dessa alma para o Olamabá, para o outro mundo. Só que esse não é assunto da aula. Eu estou falando de reza, estou falando de tefilá. Que é uma das gulotas, que é uma das simpatias. Aquela senhora voltou a viver e viveu por mais oito anos em Israel, em Yerushalayim, em Jerusalém. Incrível! Essa história é muito forte, real, verídica.